Oi gente, aqui é Fernando e hoje eu estou aqui para trazer esse primeiro vídeo aqui do canal, que é o vídeo onde eu apresento para vocês mais um quadro, que é o quadro Reality My Life, que nada mais é que é contando tudo o que eu estou fazendo fora o meu mundo de colecionar bonecas. Vocês sabem que na vida a gente não faz somente uma coisa, eu gosto de várias outras coisas. Vou fazer também durante esse ano, eu creio em Deus, muitas outras coisas e eu quero trazer vocês junto comigo. Então vamos parar de falar, hoje eu vou trazer para vocês esse vídeo, que é a lente de contato que eu comprei no Mercado Livre. Como vocês podem ver aqui na foto, na capa do vídeo, eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei R$120,00 se eu não me engano, ou R$127,00 já com o frete grátis, tá? Eu tampei aqui o endereço, tá? Eu vou abrir uma caixa postal, mas não por causa do canal, porque aqui no meu bairro eu tenho muitos problemas com cartas, então eu preciso receber algumas coisas e o carteiro não vem ou ele enrola a gente. Então eu já vou fazer uma caixa postal, já para eu poder receber as minhas coisas tudo certinho na caixa postal e não ter esse problema de quase empartar esperando as coisas e elas não chegarem na minha casa. Então hoje eu recebi a minha lente de contato e ela veio assim, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Veio com um brinde e eu me surpreendi. Eu nunca comprei. Eu sempre... Olha, gente, vou falar para vocês. Eu já tenho alguns anos que eu compro no Mercado Livre e vendo também, porque eu vendo bonecas lá. E eu nunca recebi um brinde. Foi a primeira vez que eu recebi esse brinde aqui, que é um copo, sabe? É um brinde simples, mas é um brinde, né? Então aqui veio esse copo, ó. Né? Veio aqui o certificado de garantia. Eu vou falar para vocês. Eu comprei na loja do Mercado Livre, a loja Show de Ótica. Eu acho que é isso, tá? Aqui, ó. O panfleto delas. Eu vou fazer uma propagandinha básica, porque a loja foi bem legal, tá? Show de Ótica. Mas eu não estou recebendo nada para isso, tá, gente? Eu nunca recebi nada, por isso, para essas coisas que eu faço aqui no canal. E aqui está a lente. Ó, a lente, a caixinha é essa daqui. E a cor que eu... A caixinha é essa, né? Deixa eu focar aqui para vocês. Então, essa é Hidrocor, né? É a nova coleção da Solótica. Eu fiquei muito curioso para usar uma cor nova, né? Porque eu já usei a ocre e a âmbar. Então, eu comprei agora a cor... Hidrocor Búzio. Deixa eu ver se foca. Não foca, gente. Ó. Então, o foco está um pouquinho ruim, né? Porque eu estou gravando com a câmera da frente. Então, essa é a Hidrocor Búzio. Vamos abrir para ver o que vem, tá? Dentro da caixinha, acho que muitas pessoas já conhecem, né? Vem o estojo de lente. Tá? Deixa eu só arrumar a luz aqui e está estourando. Espera lá. Ai, deu uma melhorada. Então, veio aqui. Então, aqui está os dois potinhos, né? Eles vêm lacrados. Ninguém adulterou, né? Por por eu ter comprado no Mercado Livre. Mas eu comprei de uma ótica que vende no Mercado Livre. Então, é super seguro. Quem quer comprar no Mercado Livre lentes, é super seguro e é barato, tá? Umas lentes dessas aqui da Solote, que eu não sei nem quanto custaria aqui no meu bairro, tá? Então, eu uso sempre colírio. Não frequentemente, não diariamente. Mas eu uso, tá? Eu uso esse aqui, que é o Claril. Eu uso uma gotinha em cada olho, para ele tirar a vermelhidão dos olhos, caso meus olhos estiverem muito irritados. E para lubrificar os olhos, eu uso esse Lacrima Plus, tá? Que é para lubrificar os olhos. Porque quando você usa lentes, seus olhos ficam bastante ressecados, bem secos, né? Então, você usa uma gotinha dessa. E eu não estou aqui ditando regra que vocês devem usar isso aqui para... Eu estou falando que eu uso, no seu caso específico, procure um oftalmologista para você ver se você pode ou não usar. Porque, vista, vocês têm que ter muito cuidado. Eu não tive esse cuidado de ir lá, mas eu recomendo que vocês façam, tá? E a minha solução para limpar a lente é essa daqui. Gente, eu vou tentar colocar com vocês. É uma cor nova. Eu não sei se vai combinar comigo. Eu comprei no escuro. Eu espero que não fique muito feio, né? Mas eu vou colocar com vocês aqui, tá? Antes de tudo, para vocês usarem isso. Eu já usei o meu Claril hoje, então eu não vou aplicar, tá? Para me clarear os meus olhos. Ó, meus olhos estão bem claros. Então, não vou usar mais. Se eu precisar, se eu achar que está muito seco os meus olhos, eu vou aplicar uma gotinha de lubrificante, tá? Para não ficar muito irritado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os dois vidrinhos que estão lacrados, tá? Eu vou pegar uma faca, tá? Para me tirar aqui. Eu não sei, gente. Eu não lembro mais como que eu abri o outro. É assim, ó. Ele tem isso aqui. Você faz isso aqui, ó. Ah, é simples, gente. Nem precisa de faca, tá? Ó. É muito simples. Aqui eu tirei a primeira. Vocês fazem assim, ó. Afunda ele e puxa. Ó. Então, estamos aqui fazendo. Já está aberto, gente. Está aqui os dois. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lavar as minhas mãos. Vou tirar os anéis, tá? E vou colocar as duas lentes nesse potinho aqui. Que já caiu a tampa, tá vendo? Então, vou ter que lavar a tampa também. Então, ó. Eu vou colocar as lentes nesse potinho que eu vou colocar com vocês de primeira. Vou tentar colocar, tá, gente? Vamos lá. Está aqui o meu potinho. O potinho está direita e o outro que você coloca à esquerda. Vou abrir os dois. É muito importante que eu li, né? Que eu li e que eu vi alguns vídeos tutoriais de lentes. Que você limpe elas quando vocês tirarem desse potinho. E vocês limpem ela com a solução. E deixe um tempinho lá pra você. Não precisa deixar muito tempinho, tá? Muito tempo. Você deixa um tempinho e depois já pode colocar. Vou tirar ela aqui, ó. Ela já saiu. Eu vou testar ela aqui. Vou colocar ela fora. Vou colocar aqui mesmo, tá? Então, agora, eu vou colocar um pouco de água de água. Isso aqui, tá? Da solução. Aqui no escojo. E vou lavar ela, tá? Bem lavada. Vocês fazem esse movimento, ó. Gente, eu não estou fazendo o que eu faço. E o que eu vi em vídeos de youtubers. Que fazem vídeo de lente fazendo, tá? Você recebeu? Eu tive algumas dicas também da minha amiga Tati. De São Paulo, sobre lente, tá? Dá pra perceber que essa lente era bem verdinha, ó. Dá pra ver. Aqui no escojo. Não dá pra ver. Porque esse é o primeiro vídeo. A minha parte parada, então. Não se estranhe. Eu já percebo que eu lavei todas as 3D, né? Dá uma supergadinha. Coloquei ela aqui. Na solução. Tá dando de pontadas. Com isso, eu já vou lavar a outra. Aqui. Desco ela. E só vou colocar a minha fora. Tá? E lavo ela de boa 3D. Então, uma supergadinha. Tá? Foi a primeira. Gente, eu não sei se sabe se eu vou colocar pra mim. Eu gostei muito da off. Bom, gente. Já estamos aqui pra ver como vai ficar essa lente. Eu não coloquei ela ainda, tá? Mas a gente vai colocar aqui de primeira. Essas são as cores naturais dos meus olhos. É um castanho bem simples. Médio, né? Não é escuro, mas é um castanho médio. Como vocês podem ver, ó. Tá? Então, eu tô aqui. Esse lado aqui eu vou colocar nesse olho. Nesse olho, tá? Vamos ver, gente. Eu estou com medo. Ai, não quer sair. Gente, é sempre um desastre, né? Você gravar esse vídeo. Mas vamos passar esse desastre juntos. Tomara que ela não caia. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ui! E não prestou. É desse jeito, viu, gente? Como ela caiu no seu rosto, então você lave ela de novo. Tá? Eu já vi que já colocou uma sujeirinha aqui, ó. Já caiu uma sujeirinha. Porque o rosto da gente, mesmo a gente lavando, ele entra em atrito com o ar, né? Ele sempre tem sujeirinha. Então, é muito bom fazer cuidado disso aí. Ó, eu já tenho que... Mas esqueci, gente. Como que usa isso? Não ficou de novo. Ai, que desastre. Daqui a pouco eu vou me françar, né? Ai, gente, não tá pegando. Daqui a pouco o olho vai ficar tão vermelho. Deixa eu ver. Acho que agora vai, né? Não, tá no meu dedo. Gente, eu não... Não sei como mais... Eu não sei mais como que usa a gente. Infelizmente. Mas eu não vou desistir. Vamos lá. Essa acho que já é a terceira tentativa, né? Acho que agora foi. Tá irritado, mas eu vou fechar. Vou segurar um pouco. Tá irritado ainda. Tá irritado, gente. Eu acho que eu vou ter que tirar. Gente, eu parei um pouquinho só pra me recompor. Mas eu não tirei ela, tá? Porque eu não consegui tirar. Mas ela já está se estabilizando. E vocês já podem ver como é que ela ficou no meu olho. Então vamos lá pra... Pra segunda. E eu não vou desistir, gente. Eu quero fazer esse vídeo. Eu quero ficar de lente aqui pra vocês. Então vamos lá. Vamos ver. Não foi o primeiro. E também não foi. Eu vou lavar ela de novo aqui. Vocês sabem, né? Melhor vocês. Não mais caem. Vocês ficarem muito grande. E ela acabou de novo. Tá, isso viu? Vou contar pra vocês. É tipo a primeira vez. A gente já faz uns seis meses. E eu vou. Já faz dois anos. Já faz um ano. Já faz um ano que eu não doente. Então. É tipo aqui. Primeira vez, tá? Vamos lá. Eu faço assim. E ela enxada mesmo. Muito bem. Eu sou o cara de som. Passa agora. Pera, foi, gente. Não foi. Já tá me irritando. Acho que agora foi. Vamos ver. Agora foi. Gente, foi. Foi as duas lentes. E a princípio, eu acho muito estranho. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma camiseta aqui. Limpa, tá? Pra me limpar. Dando uma triscadinha. Realmente fica um pouco estranho, né? De primeira, eu ainda não acostumei. Eu vou pausar o vídeo pra me acostumar um pouquinho. Pra me ficar piscando muito, tá? Bom, gente. Eu já me recompôs. A lente já está quase que assim. É imperceptível que eu esteja de lente. Eu só enxergo um pouquinho embaçado. Um pouquinho de leve. Eu vou olhar aqui na lente. Eu não sei qual lente que é a correta. Porque esse celular tem duas lentes. Então, ó. Deixa eu filmar aqui no claro. Pra vocês verem como ficou. Eu gostei, tá? Não ficou uma coisa muito, sabe? Aquela coisa assim. Nossa, você está... Uma lente muito chamativa. Eu não gosto muito disso. E essa ficou bem sutil. Ficou mais sutil ainda que a cor... Olha. É muito natural essa lente da Solótica, tá? É... Aqui, ó. Essa daqui. Tá errado. É assim? Assim. E ficou cor. Então, eu achei que ficou... Então, eu achei que ficou bem natural. Eu estou adorando ela, tá? Eu achei que ela ficou uma cor bem agradável pra mim. Não ficou uma cor muito, né? Ó. Deixa eu chegar mais perto. Tá certo que essa lente não é uma... Essa câmera não é uma das melhores câmeras, né? Mas ela ficou bem legal. Eu adorei muito. Muito, muito, muito. Eu gostei. Então, tá aqui. Essa é a cor Búzios da nova coleção da Solótica, tá? Hidrocor, né? E tem várias cores. Você pode escolher a cor que você quer, né? Cada um gosta do que... Sei lá, né? Cada um tem um gosto. E eu gostei bastante dessa. Então, é isso. Gente, quando coloca a lente, a gente fica assim, meio assim, tentando se adaptar, fica se olhando pra ver, né? Mas eu gostei bastante. Não ficou muito chamativo, não ficou muito, sabe? A diferença não foi muito drástica do que eu colocar uma lente aqui bem clara e não ficar legal, né? Então, eu gostei muito dessa cor, que se chama Búzio. E é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal, né? Que é o primeiro vídeo do quadro. Esse foi o primeiro vídeo do quadro Reality My Life. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de trazer esse vídeo pra vocês. Eu gostei muito de fazer esse novo... Esse primeiro vídeo, sabe? Mostrando pra vocês como que eu uso, com o nome que eu comprei, como que foi a primeira... Vocês viram que foi muito difícil eu colocar a lente, mas eu consegui. Eu sempre tive esse problema de colocar a lente, mas eu consigo colocar, né? Eu consigo colocar e depois fica bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é claro que vocês que é meu inscrito há muito tempo, me dê uma joinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho